Nessa mensagem a gente começa o programa de hoje com um assunto que eu não gostaria de tratar, gente. Um assunto muito sério no Você em Dia de hoje. Tema, mal súbito. Na noite de ontem, dia 27 de agosto, o jogador uruguaio Juan Esquerdo faleceu em um hospital em São Paulo. O zagueiro do Nacional do Uruguai tinha apenas 27 anos de idade. Ele sofreu um mal súbito durante a partida contra o São Paulo na última quinta-feira, dia 22, pela Copa Libertadores da América. Ele não resistiu após cinco dias internado em um fato que chocou a todos, especialmente por se tratar de um atleta jovem. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o cardiologista e especialista em arritmias cardíacas, o doutor Rodrigo Mendonça. Doutor, muito boa tarde. Muito importante a gente falar sobre esse tema que realmente chamou a atenção de todo mundo. E eu gostaria que o senhor esclarecesse o que aconteceu, né? Todo mundo ficou se perguntando, mal súbito. O que é esse mal súbito? Bom, boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado, Jaqueline. O mal súbito, popularmente dizendo, é quando o indivíduo perde a consciência agudamente e de uma maneira imprevisível, que foi o que a gente percebeu na situação daquele jogador. Usualmente, dois fenômenos podem estar associados ao mal súbito. Um desmaio. Sim. O que é o desmaio? Desmaio é a perda súbita de consciência e recuperação espontânea. Ou pode ser um evento mais trágico, como uma parada cardio-respiratória, que se não for feito nada, a pessoa vai a óbito. Sim. Doutor, esse mal súbito, né? Tem pessoas que têm hábito de desmaiar com frequência. Esse mal súbito, a pessoa que desmaia com frequência, por exemplo, ela pode desmaiar com frequência e não acontecer nada, e de repente tem o mal súbito ou não acomete essas pessoas. Existem várias formas de desmaio e tipos de desmaio. Existe uma forma que é extremamente comum e usualmente é benigna, não costuma deixar sequelas, né? Mas, eu quero dizer, vale a pena uma avaliação médica para avaliar caso a caso, para que a gente possa categorizar se é um desmaio, digamos, mais benigno ou se pode acarretar algum risco maior à pessoa, como de trauma físico ou até uma situação de uma parada cardio-respiratória. Sim. No caso do atleta, o mal súbito acabou chamando muito a atenção exatamente por ser um jogador jovem. e estava todo mundo assistindo, né? E, assim, chamou muita atenção. As imagens acabaram, né? Sendo vistas por todo mundo. Ele acabou, né? Cambaleando, ficou tonto. Até chegar a cair, um colega chegou a ajudar, a gente até optou por não colocar essas imagens, né? Pelo sofrimento que causaria para os fãs, amigos, familiares, não seria um momento oportuno, até porque não é esse o nosso objetivo. O objetivo aqui é exatamente falar sobre, né, o assunto para poder ajudar as pessoas como forma de prevenção, né? Mas essas imagens acabaram chamando muito a atenção pela forma, né? Parecia que ele estava exatamente tonto e caiu. E, rapidamente, né, a ambulância chegou por se tratar de um jogador e ele foi atendido. Num caso como esse, segundo informações, né, e notícias, seria mais fácil ter uma recuperação. Procede essa informação pelo atendimento mais rápido? Sem dúvida. Quanto mais rápido, melhor. Porque suponhamos que a gente esteja diante do pior cenário, como foi o caso dele, pelo menos em algum momento. Se houver uma parada cardiospiratória, quanto mais rápido ele é atendido, ou é recuperada a circulação, ou são instituídas as medidas de reanimação, ele pode ter uma recuperação plena e completa, e não ficar com lesão cerebral, como foi o caso. Então, o tempo aí é dinheiro, o tempo é coração, o tempo é cérebro. Quanto mais rápido, melhor. Sem dúvida. E nós vimos aí, né, que, inclusive, ele poderia, mesmo tendo uma recuperação, ter sequela? Sem dúvida. Pode. Sobretudo, se é um atendimento mais demorado, ou feito de uma maneira não adequada, né, pode acarretar sequelas. Como desde sequelas menores até maiores, como ia vir a falecer, como provavelmente é o que se tratou aqui. Sim. Eu queria aproveitar essa colocação e fazer algumas pequenas observações. Sim, doutor. Consta que, eu não tenho informações oficiais, que ele inicialmente teve um desmaio. Sim. E o desmaio, como eu havia dito, a pessoa se recupera espontaneamente. E depois que estava na ambulância, sim, ele teve uma parada cardiospiratória. Em outras palavras, a gente não sabe o que se deu de fato nos detalhes, sobretudo no atendimento. Mas o atendimento do profissional médico, ou enfermeiro, ou algum profissional da área médica bem treinado, ele pode reconhecer aquela situação e instituir as medidas de imediato, que podem salvar a vida da pessoa. Para ela chegar no hospital numa condição clínica mais favorável, para que aí sim a estrutura hospitalar, médicos, equipamentos, enfermeiros, etc., possam cuidar, restabelecer e tentar entender o que aconteceu. Porque o segredo também é entender o que aconteceu, para que evitar que isso ocorra novamente. Então vamos, para quem está em casa, falar sobre o tema que acabou chamando muita atenção, que foi mal súbito. Tem sinais, sintomas, para que a gente possa perceber, caso aconteça com alguém do nosso lado, e a gente possa procurar ajuda rapidamente? Todo indivíduo que é acometido de um mal súbito, nesse sentido que a gente está falando, a primeira coisa que deve se fazer é pedir ajuda. Até porque, a menos que a pessoa tenha experiência em lidar com esse tipo de situação, seja um médico, um enfermeiro, ou algum profissional de saúde com treinamento. Se não, tem que pedir ajuda de imediato. Lógico que existem algumas medidas que podem ajudar, mas, no meu entender, isso requer um treinamento, um certo sangue frio para poder saber como lidar na hora. Como prevenir? Eu acredito que, sobretudo aquelas pessoas que vão fazer atividade física, ou que têm alguma história familiar, de alguma doença que possa ter acometido pessoas jovens, que morreram de uma maneira precoce e subitamente, e que vão fazer atividades físicas, pelo menos moderadas, importantes, devem passar por uma avaliação médica cardiológica, um cardiologista geral. E eu entendo que, pelo menos, uma história clínica, um exame clínico do médico, e pelo menos um eletrocardiograma. Eu acho que esses são os passos iniciais e fundamentais. Sim. Eu estou com a pessoa aqui do lado, a pessoa caiu, desmaiou. Para eu perceber que foi um mal súbito, o que é que diferencia um desmaio comum, digamos, um desmaio por uma queda de pressão, por exemplo, de um mal súbito, doutor, para que eu possa rapidamente ligar e pedir uma ajuda médica, por exemplo? Nem sempre é tão fácil. Não é tão fácil. Não é sempre tão fácil. Você pode, enquanto a ajuda chega, se, suponhamos que tenha sido um mal súbito, um desmaio comum, o que se pode fazer é tentar levantar as pernas da pessoa. Certo. Deixar ela deitada, ver se ela não está num local que passa a se machucar e tudo. Sim. Perceber se ela está respirando. Sim. Você tem que ter um pouco de paciência, sangue frio. Se ela não estiver respirando, é uma situação um pouco mais complexa, mas levanta as pernas e chama ajuda. Precisa de alguém que tenha experiência, um profissional qualquer, para atuar. É isso. Nesse caso, no caso do jogador, o que leva um atleta, por exemplo, aparentemente, bem de saúde, sofrer algo do tipo? A gente fica se perguntando, né? Um atleta que, possivelmente, devia estar fazendo todos os exames, ter um bom condicionamento físico, né? É, na verdade, assim, há diversas hipóteses para tudo isso. Uma é que eu não tenho essa informação oficial, mas eu soube que ele parece que já tinha tido algum episódio anteriormente em alguns clubes de formação e que, às vezes, a pressão do próprio jogador, da família, do empresário, é a carreira dele que está em jogo e ele aceita, digamos, correr um certo risco. Então, se o indivíduo já tem uma doença ou uma alteração qualquer conhecida, há um risco maior. O risco, às vezes, é difícil calcular, mas há um risco maior do que o indivíduo que não tenha isso. Então, esse é um fato. Outro é que todos os clubes profissionais, enfim, devem ter um sistema médico que faz essa triagem, avaliação anual, para saber se está tudo bem, porque condições anteriores podem se agravar e podem surgir situações novas, que precisam ser tratadas e, às vezes, o jogador precisa ser suspenso, às vezes, tem um tratamento clínico qualquer que ele recebe, que depois o reabilita, como já aconteceu. Tem vários jogadores que passaram por situações, descobriram que tinha uma arritmia cardíaca, por exemplo, ou determinada condição cardíaca, que submeteram ao tratamento e depois foram readaptados e voltaram a praticar o esporte. Então, tudo isso tem que estar em consideração. Acho que isso chama atenção também, até para um ponto importante. Nós estamos num momento em que as pessoas têm buscado cada vez mais se cuidarem, fazer atividade física. E aí vai um alerta, né? Gente, fazer atividade física é essencial, é importante. Mas, antes de tudo isso, a gente precisa ter uma avaliação médica para saber se a gente está bem, se a gente está realmente bem de saúde e preparado para poder fazer e saber se é o tipo de atividade física adequado. Porque a gente não pode simplesmente querer, ah, está super em alta agora a corrida, vou preparar e vou correr. Porque se a gente não sabe como é que anda o coração, né? Então, tudo isso chama atenção para que a gente tenha esse cuidado, né, doutor? Exato, Jaqueline. Eu acho que é fundamental. Porque, quer queira que não, qualquer atividade física intensa, moderada intensa, exige muito do aparelho cardiovascular do seu coração, da sua vasculatura. E se houver uma condição ali, não manifesta, oculta, diante de um estresse cardiovascular muito grande, pode vir a se manifestar e, às vezes, não é de uma forma mais leve. Pode ser de um desmaio comum, pode ser uma crise de uma arritmia não tão maligna, mas pode, infelizmente, em alguns casos, culminar com uma situação fatal. Então, procurar um médico, fazer uma avaliação simples, nem muitas vezes, nem nada complexo, uma avaliação médica, um eletrocardiograma já é um bom início. Se tudo estiver em ordem, pode ser que nem necessário seja mais nada. Sim, e aí vai fazer qualquer tipo de atividade, né? Eu surtei aqui a corrida, gente, por ser uma atividade que está super em alta, mas pode ser qualquer tipo de atividade, é importante que tenha aí uma avaliação. E uma observação. Sim. Às vezes, a orientação até de um profissional da área de educação física, um fisioterapeuta, para que a pessoa saiba iniciar tudo isso, né? Não de qualquer maneira. Exatamente. Quer dizer, precisa ter um começo, meio e fim, precisa ter uma preparação. Isso também é fundamental. O médico é importante, mas esses outros profissionais estão tão ou mais importantes? Doutor, também tem diferença, a gente ouve muito falar, olha, tem o mal súbito, também aconteceu morte súbita. Existe diferença entre mal súbito e morte súbita? Mal súbito é um termo popular, eu diria. O mal súbito, como eu disse inicialmente, está mais relacionado a um desmaio ou uma parada cardíaca. É um termo genérico. A morte súbita, propriamente, como você disse, que é uma das formas do mal súbito, é uma morte inesperada, é uma parada cardíaca inesperada, que se não for tomada nenhuma medida de imediato, pode, sim, culminar na morte. Sim. Como foi o caso, aparentemente, que ocorreu. Então é isso, é uma forma aguda, súbita, inesperada e que precisa de uma intervenção de imediato. Sim. Doutor, eu quero, assim, antes de finalizar, só perguntar de uma forma geral. Existe aí algum tipo de prevalência entre homens e mulheres, né, que sofrem de mal súbito? Não, não há diferença entre homens e mulheres. O que dá, eu acho que eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um detalhe só aqui, o que usualmente está associado a um mal súbito, que seja um desmaio ou, no pior, uma morte súbita. Em geral, na maioria das vezes, o coração tem uma participação direta nisso aí. Boa parte das vezes são arritmias cardíacas, porque o coração é um sistema elétrico super elaborado e uma falha elétrica importante no coração pode culminar numa parada cardíaca. Essas arritmias podem ser adquiridas ou podem a pessoa ter nascido com isso aí e desenvolver em algum momento. Mas não só isso, existem outras doenças do coração, da aorta, que são vasos sanguíneos, doença cérebro-vascular, enfim, outras doenças do aparelho cardiovascular, que podem culminar num evento fatal como esse. É importante lembrar que não é somente arritmia, embora ela possa ser o evento final na maioria dos casos. E nem idade também importa nesse caso. Muitas vezes o paciente, como a gente tem acompanhado, às vezes o indivíduo jovem, se ele tiver uma condição qualquer cardiológica que impõe um risco, uma cardiomiopatia hipertrófica, alguma doença geneticamente determinada, tipo síndrome do QT longo, brugada, síndrome de Wolf-Barkinson-White, várias doenças que a pessoa nasce com ela e depois ela se manifesta, ou podem ser adquiridas. Por exemplo, uma sequela de um infarto, uma sequela de uma miocardite, um trauma no tórax, que é outra coisa que a gente não fala, durante o esporte, um esporte de luta, ou um esporte de muito contato físico, um trauma no tórax pode gerar uma parada cardíaca. Então são vários e vários fatores envolvidos. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor aqui em nosso programa, tá? E considerações finais? Eu quero agradecer essa oportunidade e só reforçar que atividade física é importante, é fundamental, mas recomendo que seja orientado por profissionais de preferência e, por que não, uma avaliação médica, ainda que mais simples possível, nada muito rebuscado, pode ajudar a sobremaneira. Quero agradecer a presença aqui do doutor, pelas respostas esclarecedoras. Também deixamos as nossas condolências aqui aos familiares, amigos do atleta, Juan Esquerdo. E assim a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais.